Luiz Carvalho, aqui do Type Class App, vamos começar mais uma aula do programa Textos Mastigados ao Vivo. Então vamos ver o que é Brexit e vamos ver as implicações dessa decisão tomada agora num referendo que aconteceu essa semana lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Vamos ler o texto, aqui é inglês, 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 vamos analisar o que o texto está dizendo, concordar, discordar, aí é outro assunto, é outro profissional, não vou me meter nessa seara. Esse fenômeno é o que a gente chama de palavra valise, é a combinação de duas palavras numa só. Em inglês eles usam a palavra francesa, essa é a palavra que se usa em inglês para dizermos a palavra valise, que é portmanteau, é valise mesmo em francês, eu estou pronunciando, pronunciar mais ou menos americano e inglesa, porque eu não vou me meter a falar francês aqui, por razões óbvias. Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou abrir a página da CNN, vamos ler o texto lá no site da CNN. O foco é linguístico, linguístico, tá? Porque senão a conversa aqui não tem fim, não tem cerveja por perto, quer dizer, isso é papo para a boteca, para depois, com os amigos, aí fica à vontade, tá? Aqui é só em inglês, só em inglês. Agora, para nós o que que interessa? É o vocabulário político, é o vocabulário sobre economia, é o vocabulário novo para vocês, de uso geral, para você ampliar o seu vocabulário, enriquecer seus conhecimentos e poder falar ou escrever sobre esse assunto com mais desenvoltura, tá? Esse é o propósito da nossa conversinha aqui hoje. Combinados? Esse por aqui não é pergunta, né? Não é pergunta, é aquele caso do porquê em português, que é separado, mas não é pergunta, é uma afirmação. Por que separado? Por que razão? Por que propósito? Por que motivo? Brasil vai levar pelo menos dois anos para saída, né? Para o Reino Unido, sair da União Europeia. Então temos aí duas abreviações, UK, United Kingdom e EU, EU, European Union, EU. Vamos começar então. The results are in. The British public has voted to leave the European Union. The results are in. Aí, uma expressão muito bacana, muito frequente. The results are in. Chegaram os resultados, os resultados saíram. É assim que você diz. The results are in. The British public, né? O povo britânico, has voted to leave the European Union. Votou pela saída da União Europeia. Vocês vão observar que a minha tradução nunca é engessada com a estrutura, o to-inglês. Eu posso, inclusive, usar outras classes de palavras, como eu acabei de fazer agora, em vez de usar verbo, posso usar substantivo, vice-versa, para que o texto, para que a tradução fique mais natural na língua portuguesa. Eu costumo dizer o seguinte. Fidelidade ao original é importante, mas a fidelidade ao idioma de destino também. Tem que ser fiel aos dois lados. Então, adaptações serão feitas sempre que as julgar necessárias. But breaking up is hard to do. Estamos no segundo parágrafo. But breaking up is hard to do. It will take at least two years, if not more, to sort out the historic exit from the 28 country block. But breaking up is hard to do. It will take at least two years, if not more, to sort out the historic exit from the 28 country block. A separação é difícil. Isso é uma frase, assim, consagrada. Breaking up is hard to do. Uma frase pronta, o que quer dizer? Separação nunca é fácil. Breaking up is hard to do. Vai levar, it will take, serão necessários pelo menos dois anos, se não mais, para destrinchar, para se entender, sort out, entender, compreender, é dissecar essa saída exit histórica do bloco de 28 países. Você já deve ter visto em algum texto do programa Textos Mastigados, eu sempre chamo atenção que quando você tem um substantivo como country na posição, na função de um adjetivo numérico, 28 country block, é um bloco de 28 países. Esse substantivo country não leva S. Então, fica 28 country block, a $5 bill, uma nota de $5. A 45-year-old man, um homem de 45 anos, 45-year-old. Então, sempre sem um S nessa construção. The UK has been a member of the Brussels-based EU and its precursors since 1973. And the British government now faces the gargantuan task of unraveling decades of legislation, treaties and deals between the UK and the EU. The single biggest market in the world. Vou repetir o parágrafo todo então. The UK has been a member of the Brussels-based EU and its precursors since 1973. And the British government now faces the gargantuan task of unraveling decades of legislation, treaties and deals between the UK and the EU, the single biggest market in the world. Vamos lá. O Reino Unido, lá da UK, é membro, foi membro da União Europeia, que tem sede em Bruxelas, Brussels. Brussels, é a cidade de Bruxelas, é lá, Brussels-based EU. E seus organismos que o antecederam, que a antecederam, perdão, antecederam a União Europeia, né? Outras organizações, outras tentativas que aconteceram antes da União Europeia ser formada, isso desde 1973, é o que está dizendo o texto. E o governo britânico agora enfrenta a enorme tarefa gargantuan, gigantesca, é um verbo, perdão, um adjetivo da língua inglesa, usado para descrever coisas assim, astronômicas, estratosféricas, gigantescas. De desfazer, unraveling, desfazer décadas de legislações, tratados e acordos, deal aqui é acordo, entre o Reino Unido e a União Europeia, o maior mercado do mundo. The single biggest, ele está dizendo que é um mercado considerado isoladamente, né? Não está levando em conta mercados e acordos comerciais entre dois, três mercados. Então, sozinho, a União Europeia representa o maior mercado do mundo. Here's how it might all unfold. Here's how it might all unfold. Vamos, esse here's, here's quer dizer assim, vamos analisar, vamos observar, é uma maneira de você se expressar em inglês assim. Here's how it might unfold. Vamos ver como tudo isso pode se desenrolar. Unfold é desdobrar. Fold, dobrar, né? Unfold, desdobrar. Como esses acontecimentos se desdobrarão. É isso que está dizendo aqui no texto. Voltando para vocês, para a gente esclarecer eventuais dúvidas desse primeiro pedacinho. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Importante. O que vocês aprenderam? Quais palavras novas vocês não conheciam? Que estruturas? Que pronúncia? Eu preciso muito saber o que você aprendeu nesse comecinho do texto. Fine print o que é? É letra miúda. Quando você fala, por exemplo, de um contrato, aquela letra miudinha, que são geralmente problemas, exceções. Então, você tem que ter muito cuidado. The legal fine print. First off, a caveat. First off, a caveat. The vote isn't technically binding. Said New Bucks University Law lecturer Lars Mosessen. The statute that allowed for the referendum doesn't contain any language requiring the government to do anything. It could, theoretically, ignore the vote, said Mosessen, who has been critical of the referendum. Vamos lá, traduzinho. First off, a caveat. The vote isn't technically binding, said New Bucks University Law lecturer Lars Mosessen. The statute that allowed for the referendum doesn't contain any language requiring the government to do anything. It could, theoretically, ignore the vote, said Mosessen, who has been critical of the referendum. Vamos lá, traduzinho. First off, uma expressão também muito comum, quer dizer, em primeiro lugar, antes de mais nada. First off, a caveat. A caveat é um senão, é um cuidado, uma atenção, um alerta. Ah, a eleição, não, perdão. The vote é a votação, é o referendo em si. Não tem vínculo legal, olha lá, technically binding. Não tem esse vínculo, não tem uma obrigatoriedade de ser seguido. Isso que quer dizer binding. Algo é legally, um documento. Por exemplo, você assina um documento, ele é legally binding. Ele tem valor legal. Assinou, está assinado, um abraço. O que esse especialista está dizendo é que esse plebiscito, esse referendo, não tem esse vínculo legal. segundo, né, esse palestrante, esse especialista em Direito da Universidade de Newbugs, Lars Mosessen. O estatuto que permitiu, que possibilitou o referendo não contém redação, olha lá, any language. Quando você fala em um contrato, o contrato não tem nenhuma exigência, não. Any language required in the government, não há nenhuma exigência por parte do governo de fazer nada. Ele poderia, ele governo poderia, em tese, teoricamente, desconsiderar, ignorar o referendo. segundo, Mosessen, que vem sendo crítico, né, vem criticando o referendo. Ficou claro? Alguma dúvida aí? Anotem, por favor, quais palavras vocês não conheciam, tá? Conhecia caveat? Talvez não, é uma palavra não muito comum. Então, certamente não vai acontecer isso, ou seja, é evidente que o governo britânico e a União Europeia vão acolher a decisão do povo britânico. Por quê? Porque o governo, certamente, vai fazer, vai tomar a medida mais democrática e tratar o referendo com o vínculo político que ele tem, ou seja, é uma decisão política por enquanto, não é uma decisão definitiva, legal, etc., é o que está dizendo esse especialista. Seguindo. Mas há ainda a possibilidade, por mais remota que seja, esse slim, quer dizer, slim é magrinho, é fininho, é delgado. Então, por mais remota que seja a possibilidade, ela existe sim, de a separação nunca chegar a acontecer. Cuidado aqui com a pronúncia de slim, slim é som de S de separação. Uma mancada, uma pisada de bola frequente entre os brasileiros é produzir esse S inicial com o som de Z e sair slim, sleep, slow. É slim, cuidadinho aí, slim. E, claro, o som do I em slim é um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais curtinho do que o som de sleep, sleep, né, que é dormir. Slip, escorregar com I. Slim, 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 slim. Por favor, coloque aí nos comentários quais palavras você não conhecia, quais palavras você aprendeu nesse trecho até aqui. Falar de novo uma palavra lá com som de S, L, você já sabe pronunciar. Não vai falar som de Z, por favor. Vou repetir tudo. Traduzindo, esse acordo fecha a porta, né? Slam the door, bate a porta com força. Essa é a tradução literal. Slam the door aqui quer dizer o quê? Inviabiliza, impossibilita o acordo de fevereiro entre Londres e Bruxelas, que melhorou, que deu mais condições, deu uma posição melhor para o Reino Unido dentro da União Europeia. E os líderes da União Europeia já indicaram que não vão voltar a negociar com o Reino Unido, por conta, lógico, do referendo. Mas, afinal de contas, olha lá, after all, está lá no fim da frase, after all, final de contas, estamos falando de política, política numa dimensão assim mais ampla, por conta de se tratar de um continente, de um país tão importante quanto a Inglaterra. E praticamente qualquer coisa é possível quando se tem tanta coisa em jogo. at stake é em risco, em jogo. Ficou claro? Anotem aí, por favor, dúvidas e as palavras que não conheciam.